Em busca de uma cura Salve camaradas, tudo bem? Eu sou o Agarbi E vamos continuar com o nosso jogo aqui State of Decay 2, no Gannout Edition Na atualização 30 E na zona letal Pessoal, falei rápido aí porque Eu tô ferrado Acabou de aparecer a meça zumbi em casa Um minuto aí de defesa Aquela personagem ali que tá contaminada com a peste Ela vai se levantar E se ela sair daquela cama ali Provavelmente ela vai morrer Então uma solução disso Pra ela não sair da cama Seria eu me afastar da base Torcer Torcer o mais Aqui ó, saiu da cama, já era, vai morrer Nossa Vamos lá, me afastar da base Tentar me afastar Antes que ela morra Ela não pode sair da cama Tô me afastando Tô me afastando Pra acabar o tempo Que ela tinha menos de um minuto Certeza que ela tinha menos de um minuto Ó, a base atirando lá Daqui a pouco vai aparecer a mensagem pra mim Que o personagem morreu, quer ver? Vamos lá, acaba logo isso aí A ameaça do zumbi em casa acabou Missão cumprida 200 de influência Ela não morreu Ainda tá em repouso aqui na enfermaria Nossa pessoal, eu achei que ela fosse morrer mesmo Porque quando ela sai da cama É a deixa ali pra Contagem do tempo lá Da peste Continuar E até mesmo Algum zumbi Atacar ela Mas Deu certo No final das contas Pelo menos eu acho Cadê ela? Voltou pra cama ou não? Volta pra cama Vai, deita aí Isso Nossa Menos de um minuto Tá aqui ó Eu tenho que arrumar A cura pra você Eu não tenho O Amostra da peste né Ó, tem quatro amostras da peste Da peste Então eu preciso de uma amostra da peste Apenas Pra conseguir a cura pra ela Então fazer o seguinte Eu vou dar uma vasculhada aqui perto Eu sei que eu não vou arrumar a amostra da peste aqui Mas vai que Eu acerte algum Zumbi Peste lento Ele drop A cura A cura não A amostra né Vou até equipar Arma De Tipo besta aí ó Porque essa arma A probabilidade De dropar a amostra é maior Vou só colocar a munição nessa outra arma aqui também Porque se aparecer selvagem Eu vou precisar dela E agora sim Vamos lá com a besta Tentar arrumar Uma amostra da peste Eu só preciso de uma amostra da peste Só Aí essa uma amostra da peste É o suficiente pra produzir uma cura E curar aquela nossa personagem lá Que eu não quero perder ela não Tô de olho pra ver se eu acho algum Zumbi pestilento pra Usar a besta nele Ó Local protegido Ali ó Um zumbi pestilento ó Só tô vendo o zoinho dele aqui ó Errei Mas tudo bem Só quero acertar o pestilento lá Vai que ele dropa Tá aí ó Não dropou Ó Oficina construída Eu tenho que colocá-la nível 2 Pra produzir molotov né Ó Esses carinha aqui eles não dropam A amostra da peste não tá Eu tô só Batendo neles Batendo não É Eliminando eles De forma furtiva Pra não atrair horda pra cima de mim Ó Pra fazer essa missão dos cervejeiros Pessoal Eu tenho que ter molotov Eu não posso ir pra lá sem molotov Se eu for pra lá sem molotov Eu tô ferrado Vamos lá combustível Nossa gastei Que peça Gastei a sorte Isso sim Porque quando faz barulho Os zumbis próximos Eles se atraem aqui pro local E as vezes Spawnam Dois Zumbis As vezes até especial Deixa eu Tomar que dropa a amostra Não dropou a amostra Não dropou a amostra ainda Eu queria que dropasse De preferência Busquem a amostra da peste Próximo da base de vocês Veja ó Eu tô upando De propósito Aqui o meu personagem Na Na cardíaca dele Correndo Assim Próximo da base Aproveitar que tá de noite também né A gente não pode ir muito longe Assim Dá pra ir a pé pra lá Até que dá Mas tá Tá vazio Não tem nada pra lá Pra cá Tem aquele posto ali Mas o posto ali Será que tem alguma coisa? Além de zumbi né Que em volta da base Costuma tá cheio de zumbi Hoje em dia Depois da atualização 29 Esses locais assim Próximo da base Enchem de zumbi É Tá pedindo Um tanque Um tanque não Tá pedindo Um Um Saco de recursos ali De combustível É Pessoal Não tô achando Zumbi Pestilento Aqui não Eu vou Fazer as missões E torcer pra algum Dropar A amostra aí Da Da peste né Porque se dropar Pra mim é melhor Eu só preciso De uma amostra Só uma Pra poder Curar A personagem E eu não Não posso Ter outro Ataque Na base Não Isso aí É Ó um Selvagem Próximo Da base O jogo Tá demais Comigo Bom Guardar Guardar Essa arma Daqui Guardar Isso aqui Tem que pegar Ué Cadê a munição Dessa arma Ah tá aqui Eu tenho que pegar O Recurso aí De combustível Pra entregar Pro enclave Aqui ó Não é esse aqui Não é esse outro Aqui E aí Ele já deve ter Molotov Não sei Aí a gente compra Se tiver Enchendo o tanque Ó O enclave Ele tá Aliado Ou Amigável Ele tá amigável Então se a gente Fizer essa missão Ele com certeza Vai se tornar aliado Eu posso até Recrutar mais um Personagem dele lá Vamos lá A van já tá Toda arrebentada Aqui também Van não Um furgão De passageiro Torcer pra Passar por alguma Mostra aí Da peste Próxima Eu não queria Destruir o carro Às vezes acontece Da gente esbarrar Num zumbi Desse E o carro Se danificar Ele já tá Sem porta Então pra ele Começar a pegar fogo É Questão de tempo Aqui De tempo Ou de zumbi Que a gente Atropele Ó O enclave Tá aqui É só entregar O recurso Aí pra eles E eu tô E eu tô ferrado Aqui Mas tudo bem Vamos entregar logo Combustível Pra eles Que aí eles já Ficam aliados Já Ó Dá um saco de combustível Vamos lá Vamos lá Que eles vão me ajudar Agora Ó Só Rendimento de combustível Esse enclave É bom Então não vale a pena Recrutar ninguém Desse enclave Porque ele tá Fornecendo rendimento De combustível Tá Isso é muito bom Em outras palavras Opa A amostra da peste Dropou ali Então vamos lá Pra gente Reequilibrar Nossa Nossa base Mas Rendimento de combustível O que significa? Significa que eu consigo Andar mais tempo Com o carro Sem que ele Gaste tanto combustível Ele vai continuar Gastando combustível Tá pessoal Mas ele Demora mais Pra gastar Combustível Fecha a porta É que nem Aquele Filme lá Do Karate Kiss Fecha a porta Abre a porta Fecha a porta Abre a porta Pronto Deixa eu ver Se eles tem Molotov Ó Eles tem comida A comida é bom também Mas eu não vou gastar Agora influência com eles Ó Tem arma pesada Também Mas se eles tivessem Molotov Pra mim seria bom Eu já chegava ali Naquele enclave Feliz da vida Pra salvar ele Tá aqui do lado O enclave Eu não sei o que é Mais importante agora Salvar o enclave Que é o enclave Dos cervejeiros ali Ou levar a cura Logo pra Pra personagem Que tá quase morrendo lá Olha eu fazendo a A escolha errada Aqui ó Tô escolhendo Salvar o enclave Lá dos cervejeiros Que tá do lado De um núcleo É importante Já era cervejeiro Depois que eu vi O colossal Já Não tem nem do que Ter dúvida Eu vou É pra casa Arrumar lá A cura Pra outra Personagem lá Então vamos lá Vamos lá Pra base Salvar A nossa Amiga Que tá contaminada Mas Zona letal É isso mesmo No início Tá pessoal A zona letal Falta tudo Então Eu recomendo aí Que vocês entrem Na zona letal Com personagens Que tem bastante coisa Aí na mochila Então Tipo Cura da peste Combustível Recurso Isso é importante Material Então Aqui ó Vamos produzir a cura Tá aí ó Produzir a cura Vamos salvar A A A A nossa personagem Cadê a cura Tá aqui ó Peguei a cura E vamos lá Dar a cura Pra Sobrevente E finalmente ó Só que eu tô Zerado de De recurso Agora de Medicamento Não tem problema O importante Que ela tá curada Finalmente Agora Material Pessoal Eu já posso Construir aqui A oficina Pra nível 2 Pra produzir O Molotov Que é o que preciso Essa personagem Aqui Ela tá A Kimberly Ela tá frustrada Tá Então a gente Tem que jogar Com ela Pra ela Deixar de ficar Frustrada Deixa eu só Trocar aqui Ah Deixa essa arma Mesmo Com ele Vamos lá Escolher a Kimberly Pra jogar Com ela Porque jogando Com a personagem Tira a frustração O personagem Ele não vai Embora Enquanto você Tá com ele Selecionado Isso é importante Pra vocês Saberem Ah O personagem Ficou frustrado Pessoal Joga com ele Joga que ele Não vai embora Ele só vai Embora Se ele tiver Na base Bom pessoal Agora Aqui Ela Ó Tô só com Energético Analgésico Deixa eu pegar Uma arma pesada Também pra me ajudar Que a arma pesada É importantíssima Ó Eu preciso Tá Preciso de Amostra da peste Preciso de Medicamento Tá Eu tô sem medicamento Nenhum Tem que ver Ó Aqui deve ter medicamento Em algum lugar aqui Ó Tá Mas aí Eu tenho que Vasculhar o mapa Também Aqui pra cima Eu lembro que Aqui ó Banheiro Ó Vamos lá no banheiro Pegar o medicamento Tem até É Essa aqui Eu não quero salvar ela agora Porque tem esse colossal Aqui perto E esse colossal Não vai me deixar salvar Com certeza Mas vamos lá Vamos Colocar aí Gasolina No carro O mais importante Agora é pegar o Pegar o medicamento Senão A nossa enfermaria Vai quebrar Se a gente ficar Sem medicamento Eu até queria fazer Essa missão Dos cervejeiros Porque é um enclave Muito bom Muito bom mesmo Ó Já apareceu a missão Da Do vagabundo Aí da Tia Sobrevent Mas Eu queria fazer Essa missão Dos cervejeiros Aí Porque Ela já Ainda tá frustrada Ainda Porque Esse enclave Dos cervejeiros Pessoal Quando a gente Conclui o projeto Deles Aparece um comando Rádio pra gente Que a gente Pede Comida Ou melhor A gente usa Comando rádio Aí eles Dropam pra gente Comida É lanche Né Recurso De comida É Molotov E Um item De luxo Que normalmente É uma Birita Aí Alguma Bebida Aí Que a gente Pode vender Mas agora Eu tenho que ir lá Pegar o Medicamento Não posso ficar Zerado de medicamento Não Até porque Eu preciso De cura Da peste Porque A minha comunidade Tá sem cura Eu já usei cura Várias vezes Já Eu exagerei Usei umas duas Três vezes Mas Zona letal A gente não pode Ficar sem cura Não Dar uma Rezinha Aqui no carro Opa Selvagem Legal Legal Pessoal Selvagem Vai me tirar Do carro Já Já O Selvagem Pessoal A gente não consegue Atropelar ele Com esse carro Aqui não Aí a gente tem que Deixar ele grudar Assim Não é que a gente não consegue É que é muito difícil Atropelar ele Com esse carro Lento O melhor É deixar ele grudar No carro E depois é só Bater com o carro Em algum lugar O mais importante Eu já fiz aqui Que é liberar O A horda Estava aqui perto Nossa Pessoal Ah não Eu não sabia Que ia ter um Gritador ali E o pior de tudo Que eu não estou Ah já já Ela vai se contaminar Eu não estou Não Não faz isso Comigo Ela se contamina Muito rápido Pessoal Essa personagem Eu acho que ela tem Debilitação Ó Ali ó Eu sabia Menos de 25% De De infecção De resistência A infecção Por isso que ela está Se contaminando rápido Assim Ela merece ser exilada Mesmo Porque Toda Toda hordinha Que ela pega Ela se contamina E eu nem cura Tenho Ó Já era Já já Eu vou perder Essa personagem Aqui Olha só Quantidade de zumbi Como é que eu vou Me livrar Deles Aqui Olha só Mesmo rodando Martelão É difícil Obstáculo Cadê os obstáculos Aí pra gente usar Ó Nem obstáculo Tem aqui Nessa região Aqui Bate o martelão Neles Aí ó Agora sim Ó Tem esse bandão No chão Ó Pra eles conseguem Rodar o martelão É pesado É pesado Já quebrou Já Quebrou não Tá amarelo Né Ah não Eu sabia Que acontecesse com ela Ela é Ela é muito ruim Pessoal Vou ter que Ter que dar um jeito Aí de De não usar mais ela Deixar ela só na base Aí Se manda Vai Antes que Destrua o carro Vou ter que Deixar ela na base Pessoal Não dá pra Jogar com ela não Essa personagem Aqui Realmente Ela tá Se contaminando Muito Toda hora Eu vou ter que Ficar usando a cura Nela Ó Só Não sei nem O que aconteceu Aqui Pessoal O carro Deu uma Rodada Tá Passar Longe Aqui Passei Ó Uma Horda Ali Ó Ah Pessoal Tá de brincadeira Comigo Eles querem Destruir Meu carro É isso Que eles Querem Bom Consegui Passei Centro Pela Aquela Horda Mas Tô Revoltado Com essa Personagem Aqui Acabei De curar Ela No início Do jogo Já tá Contaminada Não tem Como Jogar com Ela não E outra Coisa Tem que Arrumar Outro Personagem Tá Ah Bacana Carro Pegando Fogo Tudo Tudo Que eu Queria Ainda bem Que já Cheguei Na base Já Mas ele Não vai Explodir Não Dá até Pra abrir A mala Dele Não Deixa Eu ia Consertar Mais A prioridade Agora É isso Aqui Ó Colocar Ela Pra Pra Se Recuperar Ó Dois Minutos Vamos lá Escolhe Aí o Chan De novo Deixa A Kimberly De repouso Aí na Enfermaria Ali ó Kimberly Eu não Vou conseguir Curar A Kimberly Não Tô Até Pensando Em já Tô Até Pensando Já Em Não É Da Eutanásia Nela Não Bem Que Não Seria Uma Má Ideia Mas Tô Até Pensando Já Em Recrutar Um Outro Personagem Né Porque Ela Essa Daí Já Era Essa Daí Tá Muito Difícil Eu Eu posso Eu posso Destruir Aqui Ó Novidades Dessa Atualização Tá Eu posso Transformar Esses itens Aqui Em peça Tá Exemplo Aqui ó Gerador de bicicleta Eu posso Transformar Em peça Se eu quiser Estação De solda Essas coisas Aqui eu posso Transformar Em peça Coisas Que a gente Não Usa Mas eu não vou Fazer isso Não Vou Deixa eu ver Aqui que eu posso Pô Não posso Nem transformar Nada em peça Aqui Tá tudo Bom Eu tenho Que pegar Eu tenho Que pegar É Medicamento Vamos procurar Medicamento Aqui Mais pra baixo Aqui Nessa região Tá Então eu vou Subir aqui Nessa torre De celular Faço Um vasculhamento Acho que Aqui é Uma outra Torre de celular Aqui Faço Um vasculhamento E vejo Onde é Que tem Medicamento Acho que É a melhor Solução Por enquanto Mas que o jogo Tá difícil Tá pessoal Então Confesso Pra vocês Que Essa atualização 30 Pra mim Ela veio Com tudo Veio com tudo Que eu digo Eu não lembro De passar Tanta dificuldade Assim No jogo Consertar Aqui O furgão Eu poderia Fazer a missão Da Da VE Até poderia Mas teria Que escolher O West Mas a minha Prioridade Não é essa Agora não Minha prioridade Aqui É Arrumar Medicamento O combustível Também Já Tá ficando Crítico Já Vamos lá Fazer um Loot Aqui Aqui tem Um núcleo Pestilento Né Nessa região Se bem que aqui Não tem um loot Pra fazer legal Não Nessa região Aqui Não Vamos ver Se a gente passar Em algum posto Médico Alguma Clínica Alguma coisa Assim Né Poderia ter Recurso de medicamento Nesses postos de gasolina Também Não tem aqueles esquemas 24 horas Não sei o que Essa missão Missão é essa Não lembro dessa missão não Do construtor Selvagem Não Achei que era selvagem Mas tem uma horda se aglomerando aqui no meu pé Tem Tô só vendo no mapa ali Pena que eu não tenho Molotov Vamos lá pessoal Procurar Local pra Ver se tem medicamento Às vezes Nessas casas Casa Residencial Mesmo Às vezes tem medicamento Tá Mercadinho Não Mercadinho Acho que não tem não Isso aqui é o que? Garagem Garagem Armazenamento Armazenamento Casa Queimada Berrador Não Berrador Café expresso Pô Tá falando sério Pessoal Não tem Na cidade Não tem Uma farmácia É isso mesmo? Ó Tem essa missão aqui do Chan Que é o cara que eu tô jogando Aqui ó Passem as coisas Fale com o Jamar Pra ver se eles aceitam te incluir Eu não sei que missão é essa não Tá Mas eu confesso que eu não tô muito afim de fazer agora não Eu tô querendo pegar o medicamento aí pra Tentar salvar A minha personagem lá Ó Ó a horda aqui embaixo me esperando ó Mas vamos lá Vamos Escapar aqui Será que vai grudar? Vai Adeus Porta Bom que dropou ali uma Ó um inchado ali Só pra eu atropelar o inchado Ó Como o jogo é O inchado no local Que eu ia passar Uma horda também no local Que eu ia passar Um selvagem atrás de mim Não tem saída aqui Nossa O inchado vai pular em cima de mim já já Tô até Nossa pessoal Andar com Com esse carro aqui é muito ruim Muito lento ele Muito lento ele Olha só Muito lento Tô quase levando Essa turma aqui lá pra Trace Huerta Ó Ó Mais um selvagem apareceu Pra quem não sabe A Trace Huerta Os Wilkerson Esse pessoal do Trumbo Valley aqui Da missão Do mapa Pessoal especial Digamos assim Eles são imortais Tá Então eles ajudam muito a gente Ó A missão da Trace É justamente a Trace Huerta Como ela é imortal Poderia pedir a ajuda dela Nós vamos Basculhar aqui primeiro Como é que entra aqui nisso aqui Ah tem uma porta Eu procurando um local Na cerca Pra Pra pular Pessoal Eu não gosto De ficar andando Pelo mapa Sem Molotov Do jeito que eu tô aqui É muito ruim Teatro Galera Galeria suspeita Casa Ó Eu tô querendo Farmácia Se tiver Alguma farmácia Aqui Eu só tô achando Núcleo Tô só achando Coisa ruim Aqui Pilato Mas Farmácia que eu quero E banheiro Também Se tiver banheiro Escritório não Concessionária Edifício Lavanderia Churrascaria Escola Ó Banheiro público Banheiro público É isso que eu quero Banheiro Tá Então já achei um banheiro Dá pra Dá não Vai ter Com certeza Um recurso aí De medicamento Nossa Cheio de núcleo Aqui pessoal Não sei se eu Ajudo a Tracy Se não Ajudo Ó Um chinelão Ó Bom Prioridade agora Pessoal É o banheiro Cadê o banheiro Ué Ah Tracy Tá aqui no bombeiro Bombeiro tem Medicamento Talvez Realmente não lembro Se tem ou não Mas olha a quantidade De missão Que o jogo Tá colocando pra mim Ó Só missão bacana Aí A gente tem que aprender Também a ignorar As missões Assim E focar Em algum objetivo Tá Então Meu objetivo Aqui agora Não é fazer missão Meu objetivo É pegar Recurso de medicamento E eu nem Eita Tem um núcleo aqui Agora que eu vi Ó Um piloto aqui É o do garra vermelha Caramba pessoal De novo Pessoal Achei outro piloto Do garra vermelha Ih Eu tô sem arma pesada Ferrou Não vou conseguir Derrubar essa horda não Ó Pra quem não sabe Pessoal Esse piloto aqui É do garra vermelha E eu tô me enrolando Porque eu não tô conseguindo Subir no carro Ó Aqui uma farmácia Sem querer Achei uma farmácia Aqui ó Sem querer Achei a farmácia Só que essa farmácia Ela já tá Luteada já Esse pet shop Aqui ó Não tem recurso Nele Ó Se eu jogasse Molotov aqui agora Ó Que beleza Ó Mas vamos lá pessoal Meu carro tá aqui Eu tenho que dar um jeito De chegar no carro Então vamos usar os obstáculos Pra isso tá Então torcer pra que Tenha caminho por aqui Nossa Quase Até tremei a voz agora Eu correndo em direção Ao Ao inchado Bom acho que eu vou conseguir Chegar no carro Cheguei Bom O que eu tenho que fazer agora É ir pro Pra aquele banheiro Pegar o Medicamento Depois eu resgato Esse carro aqui Do garra vermelha Eu gosto muito Desse carro aí Do garra vermelha Eu tinha até comentado Com o pessoal Esse Durante a live aí Que esse carro Do garra vermelha Eu jogo o jogo Uns 3 anos Mais ou menos Eu nunca tinha encontrado ele E eu já tinha visto Foto dele Na internet E eu queria pegar De qualquer custo Esse carro E durante a live Ele apareceu pra mim O carro Eu curti muito Aí agora Do nada Apareceu de novo aí Beleza Tudo bem né Tô querendo dar uma resinha Aqui agora ó Só pra diminuir A quantidade de zumbi Não Ah já era Vai me derrubar aqui Ó ele já spawnou Uma horda ali também Vamos lá pegar A mostra aqui Que eu preciso de 5 Pra fazer a cura Lá pra Pra aquela personagem Bom Deve ter um gritador Por aqui Vou até usar isso aqui Produto químico Ó o gritador já já Vai me encher a paciência Não Não posso me contaminar Com esse cara aqui não Nem cura eu tenho Não Ah pior que tá Do outro lado Medicamento Puxa vida Bom Vamos lá pro outro lado Então E aqui Onde tem um gritador Ó Eu tinha que pegar O gritador Primeiro E ele não pegou O gritador Ele pegou 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 todo mundo aqui Menos o gritador Então é que eu tô Me ferrando aqui Pessoal Eu tô querendo passar Porque o gritador Não tá deixando Vocês viram Ah não Eu vou me contaminar Com esse cara Por causa do gritador Vai cara Sai daí Sai Sai que você Tá ferrado Tô quase pedindo ajuda Pra Tracy Huerta Ela tá por aqui Aqui ó Bombeiro Não Bombeiro Tá ali ó Bom Vamos lá Pedi a ajuda Da Tracy Ela Ela vai me ajudar Certeza Que ela vai me ajudar Só tem que chegar Até ela Se não Vou me contaminar Rapidinho É aqui ó Que tá Tracy Huerta Bom Ó Tá ouvindo O barulho dela Atirando Nossa pessoal Tô ferrado Traci Me ajuda aí Obrigado por você me ajudar também É que nem aquele velho ditado aí Uma mão lava a outra Nossa pessoal Não sei se foi uma boa ideia Vem pra cá não Olha a quantidade de zumbi Em cima de mim aqui Não 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 Calma Sobe no container Deixa a Tracy se virar um pouco Ó o molotov aqui pessoal Caramba Eu preciso de um molotov Bom Se eu começar a atirar Vai encher de zumbi em cima de mim Porque essa arma tá sem silenciador Então vamos dar prioridade pra quem? Pra esse carinha aqui ó Atacar primeiro o selvagem Tá Deixa ele parar Aí eu acerto ele Ô Tracy Você podia vir me ajudar né Eu sei que você tá indo uma boa e tal Como é que você quer que eu vai falar contigo? Você tem um selvagem em cima de mim aqui Ó Tem um container ali ó Vou tentar chegar até o container Pra ver se a Tracy me ajuda O selvagem não pode pular em cima de mim Pronto Agora a Tracy vai ajudar Ela tá ali ó Ela vai começar a atirar nos zumbis Mas eu quero que ela faça isso Não sei se Ali ela Ó É o que eu falei A Tracy ajudando agora aí ó E eu tô errando Eu tô errando direto o selvagem aqui Bora selvagem De novo vai Dá aquele gritinho teu aí vai Pô Impressionante que ela Ela tá me ajudando E ela não tá ajudando Atirando no Nos zumbis Ah agora Agora ela vai ajudar Vamos lá Vamos lá ô selvagem O mais importante é É derrubar esse selvagem aqui pessoal Ó Pronto Derrubei o selvagem Fiz o mais importante Tá Que era derrubar o selvagem Agora É que eu tô sem arma de Arma pesada também Se eu tivesse arma pesada Era mais fácil de Derrubar essa horda aqui Não posso gastar Tanta munição assim não O que que a falta De um molotov não faz hein Mas por que que eu falei Que eu não posso gastar Tanta munição assim Porque a gente tem que Economizar munição Pros selvagens Ah tá de brincadeira comigo Que o jogo fez isso comigo Viu Tá de zoeira Vou morrer já já Bora Tracy Acerta essa galera aí Pessoal Eu vou fazer o seguinte Eu vou me mandar Antes que Eu perca esse personagem aqui Eu tinha que pegar o medicamento Eu tô sem medicamento Tô sem ajuda Da Tracy Ela não tá me seguindo Mas eu vou ter que me mandar Mas eu vou ter que me mandar Tá tudo dando errado No jogo Impressionante Eu não tô conseguindo fazer nada Do que Eu costumo fazer Então o jogo Então o jogo não tá me ajudando Então o jogo não tá me ajudando Ele só me ajudou Na primeira gameplay Só Depois ele parou de ajudar Bora Sai 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 daí Não quero você aí não Eu preciso de medicamento Ó tem uma tenda ali Mas aquela tenda É dentro da base Bom Vamos tentar pegar O medicamento Então Daqui De novo né Eu já tentei uma vez Não tô acostumado A jogar com esse carro Aqui Olha um enxado ali ó Só querendo que eu atropele ele E eu tô quase morrendo aqui De Quase morrendo não Tô quase contaminado já É vamos retrair pra base pessoal Vamos retrair Porque a situação tá feia pra mim Quando eu Dou Dou uma de teimoso assim Costuma dar errado as coisas Oeste é de moral baixa Pô cara Você não sabe O sufoco que eu tô passando Pra dizer Tá de moral baixa Tô Arrancando os cadernos Os cadernos aqui Tentando arrumar um local Bom Vamos dar uma olhada ali Vai até acabar meu combustível Vamos ver se esse enclave aí me ajuda Uma vez mais Se alguém Nenhum 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 Santos Eu realmente aprecio Eu estou compartilhando O seu último lugar Agora Hum Isso é onde eu estou Ei Lily Eu estou perto daquele lugar que você compartilhou Mas a casa parece feita Bom Você cara Não vai ajudar ninguém Vamos escolher aí o Ash Tá Olha só Cheio de missão aí Cheio de coisa Enquanto vocês se recuperem aí na base Não posso perder vocês não Bom Acho que é isso Vamos só falar com esse enclave aí Isso é de alguma missão Eu não sei que missão é essa não Tem essa missão da tia sobrevivente aqui Do VE Que é um carro Tendo enclave cervejeiros Pedido de ajuda Aqui ó É essa missão aqui Não sei nem que missão é essa Procure sinais de Ray Santos na casa Bom Tem que escolher a casa Aqui ó O bilhete Ué Não está aqui não Ray Santos Está aqui o bilhete aí do Ray Santos Eu não sei onde é que ele está não Eu tenho que procurar ele Aqui ó Apareceu aqui agora Spawnou Cara que estou sem combustível também né Tem que pegar combustível aqui Carro quase destruído também Não gosto quando as coisas dão errado assim Mas deu tudo errado hoje Só não deu mais errado que na segunda gameplay Olá Olá Eu sou o Ray Prazer em conhecê-lo Deixa eu pensar Lily enviou-te procurando-me Porque eu não me mandei A minha chamada Eu deveria estar preocupada Mas a verdade é Eu poderia usar um pouco de ajuda Eu pensava que eu tinha Estachado algumas medicina Mas Agora eu estou pensando Que a clínica da rua É o meu melhor bete Ah que bom pessoal A gente tem que liberar uma clínica Pelo que eu entendi E eu estou precisando de medicamento Então é um new útil O agradável aqui Eu só não tenho O Molotov Infelizmente Que essa missão aqui vai ser Vai ser não Essa missão daqui O ideal seria fazer com o Molotov Vamos lá Eu preciso de medicamentos Nossa Três gritadores ali pessoal Bom Seguinte pessoal Ray Santos Esse carinha aqui Tá Ele é imortal Tá pessoal Então Entre Você Se salvar E você salvar ele Você Escolha se salvar Tá Não precisa nem se preocupar Ele como Ele como seguidor não Diferente dos teus Seguidores da base Os teus seguidores da base Vocês tem que se preocupar com eles Ray Santos não Ray Santos Ele sabe se virar sozinho Pelo menos por enquanto Tá Não vou dar spoiler Da Do jogo não Das missões do jogo não Ali ele se curando Já vou direto Onde tem medicamento Que eu tô precisando De medicamento Ó Às vezes aqui tem Antes dele fazer a missão Aqui ó Medicamento que eu tô precisando Aí o Ray tá contando A história dele Tá O fato é Bem O fato é Eu moro O que? Você moro? Sim Eu tenho medo É o grande C Cancer Cancer? Sia Eu me desculpe Mas como você pode ser Eu assisti meu pai Agora é o meu turno Mesmo com muito trabalho Para fazer Mas Por favor Deixem isso quieto Não muitas pessoas Sabem que eu não tô falando Nada não A gente tem que esperar Essa missão aí acabar Tá Eu ganhamos mais 120 de influência Vem com Deus O Ray parou de seguir Olha só Ele tem medicamento Caramba pessoal Tudo que eu queria Então vamos lá Guardar esse medicamento aqui E já vou pegar o medicamento Do Ray também Guarda isso aqui Isso Isso Dá pra vender depois Acho que dá até pra vender Pro Ray Isso aqui Deixa eu Vender isso aqui pra ele Então o jogo Nesse ponto Tá me ajudando Aqui ó Porque Ele tem medicamento E tem comida Que eu preciso dos dois Tô precisando tanto De medicamento Como de comida Vou pegar esse kit Ferramenta também É jogo Você Foi legal comigo agora Já vou pegar Esse posto avançado aqui Que esse posto avançado aqui Eu recomendo que vocês Peguem também Tá Ele fica Meio que num ponto Estratégico Tem algumas missões Aqui nessa região Que esse posto avançado aqui Ele ajuda muito Caso vocês peguem Ó um colossal ali Pessoal Caramba Tudo que eu queria Era um colossal Agora Pra minha alegria Vou até sair daqui logo Eu ia fazer um loot Aqui rápido Mas não vou não Vamos Sai logo daqui Ó o selvagem Vamos guardar logo O medicamento Guardar logo A comida Consertar esse carro Que já tá sendo fumaça Aproveitar que o jogo Tá legal com a gente Aí Antes que eu atropele O inchado Também Ó já Vou levar um selvagem Pra base Já Tudo que eu queria Ó Falei brincando Jogo Eu não queria Trazer o selvagem Pra cá não Bom Era o que eu queria Assim Ele pulou no carro E ele já bateu Na pedra Tá Eu não desci Pra enfrentar o selvagem Porque esse meu personagem Não tem potência Esse meu personagem Aqui não tem disparo Ele corria o risco De Entrar na base E Derrubar A minha personagem Que tá com A peste E o bom Que essa personagem Eu já não vou Mais jogar com ela Não Vou deixar ela aí Só de defesa De base Só Que é a única Utilidade dela Porque ela se Contamina muito rápido Ó Ela não tá mais frustrada Ah é O Ash A Kimberly Ainda tá Mas tudo bem Então é isso aí Pessoal Vamos ficando por aqui Hoje Então se vocês gostaram Aí do nosso vídeo De hoje Não se esqueçam De deixar o seu like De compartilhar Meus amigos De se inscrever Nosso canal O jogo tá Tá bem difícil Pessoal Tá bem difícil mesmo Um forte abraço A todos E fui E aí E aí E aí